Olá galerinha, galerinha tá aqui o Rodrigo Abreu é pessoal, o bicho tá pegando aqui na nossa região tá calor pra caramba e pessoal, eu tô aqui mais uma vez aqui na propriedade do Adilso querido pessoal já tá enterando a terceira colheita de pitaia que ele tá fazendo aqui na propriedade dele e aí pessoal ele me deu mais uma caixa pra me encolher acabei de espanhar agora, marrei na moto e resolvi fazer um video mostrar pra vocês como tá bacana pessoal, tá dando um reflexo na câmera mas é devido a um problema que deu mas eu espero que vocês vão estar vendo a imagem bacana pessoal, olha que fruta linda que coisa linda olha que fruta que fruta gente pessoal, quem nunca comeu isso aqui vou te falar não tem nada mais gostoso que isso não e a planta desse troço pessoal quem planta aí pode plantar até na sala pessoal pode ter isso em apartamento quem mora em apartamento quem mora em em qualquer sítio qualquer lugar pessoal vocês compram uma jarra grande fim com a estaca no meio do centro lá do tambor com a terra bem estercada quem mora em cidade grande isso tem nesses grandes shoppings aí esterco terra estercada aí pra vender quem planta salambaia orquídea é esses material aí pessoal que poderá tá cultivando esse tipo de planta um pé pessoal de pitaia se vocês cuidar direitinho bonitinho aí é lindo magnífico principalmente quando ele tá com frô pessoal é lindo 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 e sem contar a fruta que é uma delícia pessoal uma delícia essa fruta é espetacular e esse videozinho aqui pessoal é mais é pra explicar pra vocês é eu tenho um grupo de apicultores e tem uns grupos aí quem mexe com plantação né de pitar essas coisas todas aí eu vejo uns comentários lá no facebook é a pessoa comprar a muda de pitaia né a gente compra no mercado livre em qualquer site você consegue comprar mas eu fico vendo a sacanagem gente que eles fornecem a muda pro cliente é uma muda do que eu vejo eles mandar aí vender pessoal vou te falar com você vai levar aí uns dois ou três anos pra produzir dá até graça e pessoal tem que tá muito calor muito quente tem pelo longo mordendo aqui em mim pra todo lado que é no mato né ó olha como é que meu braço todo sujo e eu tava colhendo ali tanto eu tava colhendo como eu tava comendo e eu tô observando aqui pessoal a quantidade de teia de aranha que tá aparecendo aqui ó muito mesmo e eu tenho um apiaro de abeia logo aqui ó deve dar uns 100 metros aqui pra dentro dessa mata nativa essa mata é uma mata magnífica tem vários bichos vários pássaros de todas as espécies devido as frutas que é produzida aqui vou mostrar aqui pra vocês e a função do vídeo é mostrar pra vocês os tipos de muda pessoal que vocês poderá fazer o prantio o Adilson me deu uma ideia mais ou menos pelo eu estar convivendo com ele mas se vocês querem saber tudo direitinho passo a passo segue ele aí no instagram adilsonquerido7 pesquisa aí vocês vão estar achando ele no instagram as frutas que ele produz aqui na propriedade magnífica muito linda top e ele já forneceu muitas mudas dessas plantas pra muitas pessoas aí e aqui o vídeo é mais eu vou mostrar pra vocês aqui vou virar a câmera aqui e vou estar mostrando pra vocês tudo aí e falando pra vocês beleza pessoal vou começar pelas teias de aranha muitos aí no meu grupo aí falaram disso aqui pessoal isso é um terror pra nossas abelhinhas viu olha aí o tanto ano passado eu tive problema com isso aí até no momento exato eu não estou vendo elas ainda atacando na frente do dos apiários não olha aqui pega muita abelha abelha cheia de néctar que agora é a florada de mel que está aí e aí ela pega as abelhas cheias de néctar e arrasa o apiário conforme o tanto ai pessoal estou até coisando aqui por causa que eu comi muita fruta eu não resisti pessoal falando da mata agora olha aqui esse pé de abacate aqui do Adilson olha que coisa linda gente é magnífico né e ele tem grande plantação disso aqui pessoal esse padrão já está no ponto dele colher e baixinho olha o pé está vendo muita que fruta linda pessoal está de parabéns o Adilson está lá no Instagram dele pessoal você vê todas as plantações dele aqui tem as mexericas está descuidado mato mesmo mas é porque aqui chegou o fim dessa horta pessoal ele vai vir com a máquina e vai rapar isso aqui na terra limpar toda para fazer uma nova plantação aqui por isso que deixou sujar e abandonou tem esses pés de mexeriquinha vai ser tudo arrancado e vai fazer a colheita aí no mato e vai ser arrancado portanto as pitaia dele aqui está totalmente abandonada e caiu está vendo as estacas e eu vou mostrar aqui para vocês pessoal para quem nunca plantou isso aqui está desse jeito porque está abandonado olha aqui aqui é uma estaca tratada aqui é onde ele atravessou os ganchos para poder domesticar aqui o pé da pitaia que aqui despencou porque está abandonado e tem as outras hortas dele pessoal que está cuidado que é nova esse aqui por exemplo olha ele não caiu olha como é que ficou bonito está descuidado olha aí está vendo e está descuidado que a pessoa pode ir educando pessoal educando o pé entendeu aqui já tivemos colheita aqui tem uns furinhos aqui agora é abelha e maribonda que vai sugar o doce aqui para fazer mel tem umas frutas ainda olha que chique vou mostrar de longe para vocês verem prestar atenção e aqui é outro que já despencou também do estaca porque está abandonado igual falei com vocês ele vai arrancar todas essas aves vai fazer as colheitas agora e vai arrancar e vai fazer uma nova plantação pessoal voltando aqui no assunto eu vejo lá no vídeo olha que chique pessoal que fruta linda mas já está furada vou ver aqui que eu acho um pé mais bacana para mostrar para vocês aqui esse aqui caiu estaca para descer o que esse aqui é antigo esse aqui está vendo aqui eu andei catando umas frutas eu vejo lá no vídeo pessoal o pessoal forneceu muda isso aqui está vendo aqui pessoal é a ponta eles vai corta aqui nesse talinho corta aqui e faz a muda eu estou sozinho aqui o bom se eu tivesse uma pessoa filmando para mim vou cortar aqui para vocês verem cortei errado errei o corte errei o corte pessoal estou sozinho é ruim aí pessoal eles vai e corta aqui e corta aqui e faz uma muda grande o pessoal fica encantado com essa muda mas não presta não vale nada isso não vai produzir vou ver se eu acho um pé mais fácil para me explicar para vocês esse aqui já está bem educado porque onde produz pessoal é a ponta o Adilson anda cortando embaixo para fazer desabafar mas aqui pessoal quer ver vou ver se eu acho que a muda ideal que o Adilson me explicou lá mas ele que vai explicar melhor ainda é você seguir lá no instagram dele vocês vai ter mais a noção a muda pessoal ela é pegada aqui ela é pegada aqui pessoal no tronco você vê que a cor está tão maduro que olha o jeito que está a muda é pegada aqui eu não estou achando nenhuma aqui no ponto aqui eu achei uma olha como que essa muda está madura aí corta aqui gente aqui mas é duro mesmo pessoal essa faca aqui não consigo cortar segurando a câmera com a mão nossa duro para caramba vou tentar cortar aqui cortei errado é muito duro é pau mesmo só para poder explicar para vocês olha isso é muda aí corta onde quiser e aí isso é uma muda a câmera nem pega vou pôr no chão para ficar longe olha essa sim pessoal essa é muda se você plantar ela rapidinho você vai ter um pé lindo expliquei mais ou menos espero que vocês tenham entendido pessoal mas o que eu tenho mais de experiência é a minha abelhinha mas eu mostrando um pouco para vocês que quer fornecer e fazer um prantio bacana dessa magnífica muda de pitaia pessoal e deu um truvo grande e não sei se vocês escutam olha a zoeira de máquina na minha região agora só ver máquina apanhando café pessoal e eu comecei também a empanhar café e para mim aqui a panha de café chega junto com a colheita do mel daqui uns dias eu já começo a colher os mel aí aí o bicho pega viu bicho pega pessoal só esse vídeo espero que vocês tenham gostado qualquer dúvida comente nos comentários que eu vou estar respondendo e no fim das dúvidas pesquisa no instagram adilsoquerido7 vocês vão encontrar muitos e muitos vídeos lá e ele também tem um canal no youtube começou agora agora pela minha dando as ideias a ele que ele é muito bacana para explicar todos os tipos de plantas que ele faz da minha região Kiki ele é o único que eu conheço que tem as grandes plantações aí aqui está descuidado devido que ele vai fazer a limpeza para poder fazer um novo prantio aí beleza pessoal um forte abraço fica com Deus e até o próximo vídeo do Rodrigo Abreu Apicotão para vocês valeu pessoal